A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge, Jorge, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A primeira presa, que me salva o número 8, Jorge Silva! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.